Hoje eu vou estar mostrando para vocês as camisas que o Pai Sandu lançou de 2013 até 2023. São as camisas da minha coleção, como eu já falei, eu acho que em outro vídeo, eu coleciono camisas do Pai Sandu. E ontem o Pai Sandu lançou mais uma terceira camisa, uma camisa verde, em homenagem à COP30, em relação com a Amazônia. E eu queria que vocês comentassem aqui alguma lembrança que essas camisas trazem para vocês, quais vocês gostaram mais e quais vocês gostaram menos. Eu vou estar mostrando aqui, e é isso aí. Começando com 2013, essa camisa fugiu um pouco dos padrões, visto que geralmente a terceira camisa é para fugir dos padrões do azul e branco. E essa foi o azul e branco, visto que as outras camisas eram diferentes, inclusive uma delas tinha uma listra, duas listras, e essa aqui foi a de 2013. Está um pouco amassada, mas acho que dá para ver bem. Já no ano de 2014, no nosso centenário, a camisa era essa azul. Ela está um pouco suja, mas é para mostrar mesmo o design da camisa. E ela tinha os números de 1914 até 2014, e tem o número 100 atrás também, que eu vou estar mostrando. Ela também não fugiu muito dos padrões, ela tem mais o azul, o predominante é o azul. Desde que chega em 2015, o Pai Sandor homenageia a Amazônia, e também usa essa camisa na Copa Verde. Então já tem essa camisa verde aqui, vamos parar. E aqui no detalhe também, mostrando ela de costa, que tem esse detalhe aqui, o maior campeão da Amazônia. Desde que chega em 2016, o Pai Sandor lança essa camisa aqui, chamada de Lobo Black. O Pai Sandor tem sua marca própria agora, e lança essa camisa aqui. E uma das mais bonitas, na minha opinião. Todos os detalhes aqui, Lobo. Essa aqui não tem número. Em 2017, o Pai Sandor lançou essa camisa cinza aqui, também fugindo bastante dos padrões, né, do azul e branco. Ela também não tem número, então não tem nada aqui. 2018, foi essa camisa chamada de Alegria, feita pela marca Lobo. Porém, não tem mais o Escudo, não tem mais o Lobo, e dá pra vocês terem uma ideia do design da camisa, que homenageou a seleção brasileira, já que 2018 era ano de Copa. 2019, o Pai Sandor fez um concurso para os torcedores desenharem a sua camisa, e o resultado foi essa aqui. Inclusive, eu conheci o designer, né, Alan Brenner Barros. E tem essa aqui, as Batidas do Coração, próximo ao Escudo. E também não tem número. Uma camisa muito bonita também, na minha opinião. 2020, mais uma camisa chamada de Negra 1914, que resgata as origens do Pai Sandor como time negra. Ela também não tem número, tem só esse detalhe aqui, ó. O nome que foi denominado, Negra, de 1914. Em 2021, o Pai Sandor homenageia à conquista da Copa dos Campeões, no ano de 2002, lançando essa camisa aqui. E tem aqui o detalhe também. Essa tem número, número 9. 2022, o Pai Sandor lançou essa aqui. Em homenagem à triplice e coroa do ano de 2002, e acredito também porque era no de Copa do Mundo, né, lançou esse dourado com verde aqui, sem número. Esses detalhes aqui. Pra finalizar 2023, o Pai Sandor lançou essa chamada de La Negra. Muito bonita também. Sem número. Tem só esse detalhe aqui. PSC somente. E La Negra aqui, ó. Achei também com seus amigos se você gostou e até o próximo vídeo.